E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui é o Discussões Inúteis da Semana e o tema é se o Elder Ring mereceu ganhar o jogo do ano, mereceu ganhar o GOT, tá? Então, vai ser esse o assunto. Essa gameplay de fundo que tá rolando é a terceira parte das minhas lives que eu fiz jogando, eu zerei em live, né, o Elder Ring, tá? Então, acredito que não vai ter muitos spoilers e tal, né? E até o momento aí, já passou aí praticamente um ano que o jogo lançou, nove meses na verdade. Então, só pra vocês saberem que é uma gameplay antiga, né, que eu joguei em live, por isso que a qualidade não vai estar também lá nessas coisas, mas eu tô gostando, assim, de deixar ali uma gameplay de fundo enquanto eu falo. Beleza? Bom, vamos lá. Então, eu não vou falar apenas sobre o Elder Ring, mas eu também gostaria de conversar sobre o lance do jogo do ano. Qual que é o critério, assim, pra escolher o jogo do ano, né? Como que é analisado, né? E até conversar sobre os outros jogos, né, que foram... que ganharam, né, como jogo do ano. Se a gente for voltar pra trás aí, né, nessa geração PS4, Xbox One, né, apesar que já estamos na nova geração, esse jogo lançou pra PS4 e Xbox One também, né? Então, quero pegar desde que começou essa geração antiga, né? Então, qual foi o jogo do ano de 2014, né? Foi o... O Dragon Age Inquisition. Aí, depois a gente teve The Witcher 3. Depois a gente teve Overwatch 1, né? Depois foi o Zelda, né, Breath of the Wild, God of War, Sekiro, The Last of Us 2 e os dois últimos foram o It's Take Two, né? Aquele lá dos bonequinhos e tal, que só dá pra jogar de dois. E o último agora, o Elder Ring, certo? Então, esses foram... Dessa geração que passamos, né, foram esses os jogos, né, desses consoles aí de PS4 e Xbox One, certo? Bom, então eu queria conversar sobre... Não, obviamente, todos esses jogos, porque seriam muitos jogos pra gente falar sobre, Mas por que que esses jogos foram escolhidos como jogo do ano, né? Eu tava pensando sobre isso antes de começar a gravar esse vídeo, né? E eu acredito que a premiação de jogo do ano, ela não analisa apenas a parte técnica desses jogos, tá? Não vai, tipo, analisar que o jogo tá rodando bem, que ele não tem bug, que ele é graficamente impressionante. Eu acho que todas essas coisas não são levadas em conta na premiação de jogo do ano. Eu acho que jogo do ano abrange muito mais a questão popular do jogo, a aceitação do público, né? E como rola toda a conversa do jogo em nós, assim, como jogadores, tá? Eu lembro que muita gente ficou com o pé atrás ali, não achou tão, assim, né, nossa, por que que esse jogo ganhou? O Overwatch, né? E eu lembro que na época que o Overwatch ganhou, eu também fiquei meio incomodado, porque eu tenho um jogo no PS4, né? Cheguei a jogar e tal, curti, mas eu não vi algo ali no jogo, analisando ele tecnicamente, questão de gameplay, gráficos, né? O que o jogo se propõe a fazer, como algo, assim, que me fez viciar no jogo, me fez, assim, ficar... Nossa, esse jogo aqui é um dos melhores que eu já joguei, sabe? Quando eu joguei, eu achei, obviamente, a parte técnica dele muito boa, visual, gráfico, desempenho, tudo tava muito bom, assim, quando eu joguei, mas não chegou no nível de eu achar o melhor jogo do ano. Mas é inegável que na época do Overwatch, né, na sua época de lançamento, semana de lançamento, né, foi um jogo, nas semanas de lançamento, né, pelo menos no primeiro mês dele, foi um jogo muito falado, entendeu? É... Que sempre tava voltando a... Na conversa, né, em relação aos gamers, assim, né, então, sempre... Volta e meia, voltava ali numa... Num podcast, alguém falar sobre o jogo, né, então foi um jogo que... Que ele... Trouxe... Ele, digamos, acabou criando um gênero também, né, o gênero de heróis, né, Então, depois de Overwatch, a gente teve Battleborn, a gente teve Paladins, a gente teve o... Obviamente, não existiria, né, o Valorant se não existisse o Overwatch, né, Então, é... Teve uma importância esse jogo, né, na questão geral ali do... Do ano que ele foi lançado, né, Ele trouxe personagens variados, né, de várias etnias, teve muita representatividade, né, Então, tinha personagem gordo, personagem LGBT, personagem negro, você tinha de tudo ali, então, você conseguia ser representado no jogo multiplayer, né, houveram muitas animações, né, tipo... Não só cut... Não era cutscenes, né, tipo, mini... Opa lá... É... Agora esqueci o termo... É... Técnico, né, mas animações curtinhas, né, de cinco minutinhos curtas, né, o Laramie, teve várias curtas de personagens diferentes, né, então, foi um jogo que ele... Trouxe ali várias coisas, né, Fora e dentro do jogo, né, É... E aí conseguiu pegar um público muito grande e, obviamente, também, como eu falei, criar um gênero, entendeu? Então, perceba que no caso do Overwatch, em relação à parte técnica, ele fazia um bom trabalho, mas não era nada acima da média, assim, nada espetacular, mas ele conseguiu também criar uma base de fãs muito sólida, ele conseguiu criar personagens muito cativantes, é... Fez várias curtas, né, criando a história do jogo fora dele, né, porque era um jogo focado em multiplayer, mas ele tem uma puta lore pra você acompanhar vários personagens que entraram e tal, e... Então... Eu acredito que em relação ao jogo do ano, isso é levado muito em conta na hora de escolher um jogo do ano. O jogo do ano, ele não pode ser apenas um jogo tecnicamente muito bom e acabou. Eu acho que ele precisa, no caso, na hora de ser votado e ganhar ali o jogo do ano, eu acho que esses... Os que voltam nesses jogos, né, eles... Pelo menos uma parte, não dá pra dizer que 100% de quem tá votando como jogo do ano, porque... O que a gente sabe são jornalistas, são sites, né, especializados, são escolhidos no mundo inteiro, né, aqui no Brasil, acho que é o Vox, é o The Enemy e o Jovem Nerd, né, que volta, se eu não me engano, representa a gente aqui do Brasil, mas enfim. Então, assim, eu acredito que exista, a gente não sabe como funciona, né, mas eu acredito que exista, assim, na parte do GOT, essa... a abordagem, né, tipo de escolher um jogo que não só... que não é só pela parte técnica, né, mas sim o que ele representa, o que ele foi o ano que ele lançou, tá? E a gente vai, por exemplo, pra 2018, aquela polêmica lá com... Pô, o God of War acabou roubando ali o prêmio do Red Dead, né? E, assim, em questão... em questão, assim, de jogo, né, parte de gameplay, o que o jogo me fez sentir e gostar dele, eu confesso que o... em 2018, o God of War foi um jogo que eu me diverti mais do que o Red Dead, né? Porque o Red Dead, ele é um jogo bem difícil de você apreci... das pessoas apreciarem no geral, entendeu? Porque... é um jogo muito lento, é um jogo bem... realista, né? É um jogo, assim, que... não basta apenas a pessoa gostar, digamos, da temática de Velho Oeste, mas também ela tem que gostar de viver no Velho Oeste, de... praticamente jogar um simulador de Velho Oeste, entendeu? Porque você vai estragar a arma, precisa comer, precisa dormir, precisa fazer a barba, tem várias e várias coisas no jogo, né, que... pode afastar muitos jogadores porque não vai ser uma experiência ali que vai te pegar na mão, vai ser uma experiência no geral ali na campanha linear, bem guiado, cinematográfico, sim, mas a parte de mundo aberto, né, como você está livre, o jogo exige bastante jogador, exige tempo, é um jogo muito contemplativo, né, e aí, fazendo esse paralelo com o Overwatch, a gente pega o God of War, o God of War foi um jogo que, em 2018, né, ele reformulou a ideia geral ali do que era God of War, o God of War era um hack slash, virou um jogo de ação e aventura, né, em termos técnicos virou um character action, né, que o pessoal chama, né, lá da gringa, ele pegou ali o combate mais atual, né, que é muito inspirado em Souls-like, acionou aquela câmera que não corta, né, agora eu até esqueci o termo técnico pra essa câmera, né, mas vocês sabem como eu tô falando, você começa a filmar ali, né, e não existe um fade in, fade out, nem um corte, né, é tudo gravado acompanhando o personagem até o final do jogo, claro que existem algumas técnicas, algumas cenas que tem um leve cortezinho, mas é muito bem feito, então, no caso do God of War, a gente teve a mudança, entre aspas, da personalidade do Kratos, mudança da câmera, da temática, da abordagem, né, foi um jogo que ficou muito mais sério, violento ainda, né, mas não aquela violência adolescente, gratuita, né, e aí ele trouxe toda aquela conversa, girou um burburinho ali, girou um, né, o pessoal começou a falar de, né, sobre cuidar do filho, da coisa paternal, várias reportagens, artigos em relação a isso, entendeu? E aí, eu entendo porque ele ganhou como jogo do ano o God of War, porque teve tudo isso envolvido no jogo, entendeu? Teve toda essa parte, assim, de muita gente que começou a acompanhar a história do Kratos, né, com essa abordagem, assim, mais paternal e gostou de como foi abordado e tudo mais. e se a gente até comparar tecnicamente ambos os jogos, Red Dead Redemption dá um pau absurdo no God of War, entendeu? Em questão visual, técnica, gráfica, tudo, sim, é um jogo muito, muito impecável em toda a parte técnica, o Red Dead. Mas, o Red Dead, ele é o Red Dead 1 aprimorado, entendeu? Ele é o Red Dead 1 que a gente já conhecia com um mapa maior, melhor gráfico, melhor jogabilidade, uma narrativa um pouco mais cinematográfica, e ponto. Ele é isso. Existem coisas muito bem feitas, o universo, o mundo funciona de uma forma bem interessante, sim, mas essencialmente na parte de jogabilidade, como o jogo funciona, ele é isso, entendeu? E aí é difícil, realmente, bem difícil as pessoas partirem para jogar e decidirem jogar Red Dead, como eu falei, é um nicho, é um jogo que você precisa, além de gostar da temática, gostar de viver no Velho Oeste, entendeu? Você pode até gostar de jogar ali um Call of Juarez 2 ou 3, que é mais puxador ali para a ação, porque você curte um FPS, e você até curtia, de repente, assistir ali um filme de Velho Oeste com seu pai, com seu tio, com seu avô, mas você não é um puta fã da temática e gosta mais ali do tiroteio, aí você vai apreciar o jogo, mas se você não é esse tipo de pessoa que gosta tanto assim, do Velho Oeste, não vai apreciar, entendeu? Porque existem vários momentos no Red Dead que é contemplativo, o Red Dead 2, de você andar, aí vai tocar uma música, tem que explorar muito, é muito distante, tem que andar a cavalo, tudo é muito longe, então você tem que curtir realmente viver no Velho Oeste. Então eu acredito que essa foi uma das razões que fez com que o Red Dead não ganhasse como jogo do ano. Apesar de ser impecável toda a parte técnica em relação à jogabilidade, gráficos e tudo mais, era um jogo que obviamente não foi todo mundo que apreciou e mesmo as pessoas que gostaram do primeiro, eu vi que também curtiram tanto o segundo por ser uma pegada mais lenta. Eu mesmo até curti jogar o Red Dead, mas não é um jogo que eu sinto aquela vontade de voltar a jogar a todo momento, entendeu? Eu gosto de voltar a jogar ele quando eu sinto vontade de jogar uma coisa para eu curtir o ambiente, um jogo mais lento mesmo, aí eu jogo um pouquinho dele, mas quando eu estou numa pegada assim de quero uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica, um videogame mais videogame, eu fujo do Red Dead porque não é isso, entendeu? E apesar de ser bem cinematográfico, muito cutscene, o God of War ele vai mais para o lado videogame mesmo, né? Então, acho que foi mais apressado para a maioria das pessoas, gerou mais conversa em relação a isso, entendeu? E aí, eu acredito que tendo toda essa longa introdução, eu acredito que foi por isso que God of War Ragnarok não ganhou, fazendo um paralelo exatamente com o Red Dead, como eu falei, o Red Dead 2 ele é basicamente o mesmo jogo lá do primeiro, aprimorado, e o God of War Ragnarok também, não dá para chamar de uma DLC, tá? sei que foi uma piada ali, chama Ragnarok de uma DLC, confesso que as primeiras quatro horas de jogo até você ficar pensando nossa, parece uma DLC mesmo, mas depois o jogo abre mais, mais personagens, vai ter armas, diferentes, copos diferentes, enfim, ele vai mostrar que de fato é um jogo novo, não é uma DLC ali como as pessoas ficam fazendo uma piada, mas, tecnicamente, o jogo em si é o God of War 2018 aprimorado, o que é super comum, né? É difícil até realmente fazer uma continuação que não seja apenas o primeiro jogo com pequenas melhorias, pequenas adições e só, né? E eu falei, né, em live quando eu estava próximo do lançamento do God of War e a gente tinha pouco conteúdo em relação ao jogo, né? Quase não tinha gameplay, os trailers mostravam muito pouco de gameplay, eu falei em live assim, pô, acho que se o God of War só for o Ragnarok só for o 2018 aprimorado, né? Eu acho que dificilmente ele vai ganhar como jogo do ano e foi o que aconteceu, ele não ganhou como jogo do ano porque o God of War Ragnarok ele é isso, ele é o 2018 com melhorias significativas, só que não traz ali algo muito surpreendente, entendeu? De certos momentos do jogo, eu pensei que ele estava se aproximando ali de uma coisa mais épica, entendeu? De uma coisa maior, assim, um escopo, mas ainda assim, ele é aquele mundinho mais, aquele mundinho semi-aberto, fechado, áreas, pequenas áreas para você explorar, entendeu? Existe uma variedade de inimigos não tão interessante, entendeu? Existem chefes que são bacanas, mas a maioria eu achei super sem graça, fiquei bem decepcionado com a batalha final do jogo, então, assim, eu acredito que ele não ganhou por causa disso, faltou ousar um pouco mais, faltou ali algo, sabe? Não temperia mais do que apenas ser uma continuação bem feita do anterior, entendeu? e assim, eu não sei se ele ganharia, talvez até ganhasse, se não tivesse The Ring, tivesse outros jogos ali em competição, provavelmente iria ganhar porque, assim, eu tô falando, imaginando um 2022 que tivesse outros jogos que não foram lançados, tivesse aí lançado Stalker 2, Starfield, aí a gente não sabe como ia ser, mas se fosse exatamente esses jogos que se lançaram em 2022, com certeza o God of War iria ganhar em questão popular, em questão tipo, iria criar mais burburinho, mais conversa, mas, como eu tava falando também no começo do vídeo, eu enxergo que muito da parte de ganhar como jogo do ano, é um jogo que ele precisa ser falado muito sobre ele, eu achei meio estranho a Sony ter lançado o God of War no finalzinho, entendeu? Eu acho que o que também acabou matando um pouco o God of War não ter ganhado a chance, não ter matado a chance dele ganhar o jogo do ano, que ele foi lançado agora, entendeu? Faz pouca semana, menos de um mês que ele lançou, se ele tivesse sido lançado, quem sabe, em junho, maio, tivesse um tempo ali pra respirar, pro pessoal jogar, descobrir os segredos, criar vários vídeos, aí ia ter uma conversa, e aí quem sabe pudesse ter ganhado, mas foi muito em cima, foi muito assim, tipo, eu acho que a Sony até perdeu esse God, poderia ter até sido ganho, apesar das minhas considerações que eu falei em relação ao jogo, que eu sei que não inovou muito, mas, como eu falei, não é só isso, que vai ser considerado como jogo do ano, e sim o barulho que ele vai fazer, a conversa que ele vai gerar em relação aos jogadores, e aí fica difícil gerar uma conversa que se expanda muito há duas semanas do prêmio, entendeu? De jogo do ano, então, assim, a confiança, né, da Sony acabou, ela acabou se queimando em relação a isso, né, e eu acredito que seja muito isso mesmo, o barulho que o jogo faz, meu, é só você pensar, na semana que o Elder Ring lançou, não existia outro jogo, não é nem na semana, eu acho que no mês, foi cerca de um mês, dois meses, e não se falava em outro jogo além do Elder Ring, entendeu? O Forbidden West foi lançado poucos dias antes do Elder Ring, quando o Elder Ring lançou, no dia seguinte que o Elder Ring lançou, era só o Elder Ring, todo mundo esqueceu dos jogos que foram lançados há poucos dias, entendeu? Ninguém lembrava mais desses jogos, só o Elder Ring, foi tão grande o Elder Ring que a minha live de quase 12 horas de duração, ela teve 36 mil visualizações, quase todas as lives que eu fazia do Elder Ring batia 60, 70, 80, às vezes muitas batia 100, 110 pessoas na live, entendeu? Foi um jogo assim, extremamente procurado, extremamente o pessoal queria saber mais sobre ele, queria descobrir que jogo é esse que todo mundo está jogando, eu quero jogar também, e uma coisa que ele fez muito bem o Elder Ring é que ele conseguiu apresentar o gênero Souls-like para as pessoas casuais, para as pessoas que não ligavam muito, sabe? O gênero Souls-like ele ainda é, acho que não tanto quanto antes, mas ainda é um gênero bem nichado, todo mundo que gosta de passar dificuldade no jogo, e eu até falar sobre Souls-like é até um tema interessante, pode até talvez aí gerar um próximo vídeo de discussões ainda até essa semana, e não são jogos exatamente difíceis, né? É como se você estivesse aprendendo matemática, quando a gente está aprendendo matemática, você vê vários números na sua frente, e alguns números tem até letras, aí você fica assim, mas caramba, não é matemática, é número, tem uma letra em cima do número aqui, aí tem o sinal de mais, aí tem o sinal de menos, aí tem um porcentagem, aí tem isso, tem aquilo, você não entende nada, você está aprendendo ali alguma matéria de matemática, só que aí quando você aprende a matemática, né? A porcentagem, a multiplicação, você vai entendendo cada uma das aí das funções e tal, matemática, matemática é lógica, né? Matemática é certo ou errado, não tem meio termo, não tem como você dar uma resposta de matemática, aí o professor falasse para você, ah não, está meio certo, tá ligado? Português, você pode até meio que dar aquele meio certo, porque, ah, você entendeu a pergunta, respondeu mais ou menos ali, da forma certa, mas faltou uma coisinha aqui, então vai ser meio ponto, matemática ou não, é sim ou não, é certo ou errado, a mesma coisa sou os like, o sou os like, ele é um gênero, que é certo ou errado, se você está apanhando de um chefe, você não consegue matar o chefe, você está fazendo algo de errado, e aí você nunca vai ganhar desse chefe fazendo o que você está fazendo no momento, você insistir no erro, no other ring, no sou os like, no geral, você não ganha, porque você está fazendo uma coisa errada, e aí, essa é a graça do sou os like, quando o sou os like é bem feito, porque nem todo o jogo do sou os like, ele consegue fazer algo bem feito, consegue entender esse conceito, entendeu, então assim, o sou os like bem feito, o sou os like que você vai se divertir, que você vai curtir a pegada dele, é isso, você pegar um problema, o chefe é uma equação, entendeu, e aí você precisa resolver essa equação, aí você vai ter o jeito certo e o jeito errado de resolver, entendeu, e aí quando você entende a mecânica do o moveset, o moveset seria a movimentação do chefe, quando ele faz esse movimento, ele vai tacar assim, se ele faz esse movimento, ele taca assim, se ele vai para trás, ele ataca assim, você entendeu todo o moveset, todo o comportamento do chefe, você acerta a resposta, você vai conseguir matar ele até de certa forma muito fácil, isso é que é bem engraçado no sou os like quando ele é bem feito, quando você realmente entende o comportamento de batalha de um chefe, de um inimigo, se torna fácil, entendeu, porque a ideia geral de um sou os like é não pegar na sua mão, é não tipo, começa a andar ali, tem uma telinha, ó, esse inimigo aqui tem um ponto fraco no sovaco, entendeu, ah, esse inimigo aqui você pode jogar aí da beirada que ele morre na hora, esse inimigo aqui tem esse ataque muito forte que você não consegue esquivar, que você consegue defender, todas essas coisinhas pormenores, esses detalhezinhos, você vai aprendendo conforme você joga, você vai entendendo a fraqueza do inimigo conforme você enfrenta ele, você vai entendendo que tem ataques que é melhor você defender, tem ataques que é melhor você esquivar, tem ataques que é melhor você correr e pedir ajuda pra mamãe, entendeu, e aí vai, você vai ter que jogar, vai ter que aprender ali na hora, e gera inicialmente uma frustração normal, você pô, você tá ali explorando o mundo, pô, legal, aí pede o inimigo do nada, aí esse inimigo como teu cu, entendeu, na farofa seco mesmo, assim, do nada, pô, morri, caraca, o que aconteceu? Mas aí você tem que voltar lá, você pô, peraí, deixa eu ver, deixa eu ficar longe aqui, o que ele faz quando eu tô longe, ele faz esse ataque, o que ele faz quando eu tô perto, ele faz isso, você começa a prender, você começa, entendeu, e é isso, né, então, é, o Eldor Ring, ele fez que muita gente começasse a apreciar Souls-like, e aí, começou a jogar Eldor Ring, curtiu, zerou, pô, vou jogar Bloodborne, vou jogar Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, vou pegar, um, sei lá, Love of the Fallen, mesmo que seja uma bosta, o pessoal começa a apreciar o gênero, começa a jogar outras coisas, tem o, Timisa, que saiu agora há pouco, tem, ah, qual que é o outro, nossa, tem vários, vários Souls-like que saiu, alguns são muito bons, alguns são mais ou menos, mas, o pessoal começou a apreciar mais, isso, a gente viu, pô, pra quem tem Twitter, né, e acompanha a gente que gosta de videogame, né, a gente viu isso acontecer bastante, tem gente assim, que realmente, pô, gente, eu não curtia essa pegada Souls-like, comprei o The Ring, tô adorando, tô amando esse jogo, e aí, essa mesma pessoa zerou, foi lá, pô, peguei outro jogo aqui Souls-like, me recomenda Souls-like, quais são os legais aí pra gente jogar, e aí foi ainda assim, entendeu, e, eu acho que isso que, isso foi uma das razões também, que o, que o, que o The Ring, ele, ele acabou, se popularizando ainda mais, é, do que a gente esperava, na verdade, pra ser bem sincero, é, a gente nunca espera muito que um Souls-like seja popular, tão popular assim, né, a maioria que lança, né, só que, já existe um renome, né, já existe um nome grande, que é Miyazaki, né, criador do, de Monsouz, e tal, então, você já tem ali, um, hoje em dia, né, já existe ali, tipo, pô, isso é da From Software, Miyazaki, deve ser muito bom, entendeu, então você já, e aí já tinha o nome também do, Jajor Marte, lá, era lá do, Joli Fogo, né, do, Grão dos Tronos, então já existia um hype inicial, grande pro jogo, né, não era um novo Dark Souls, não era um novo Bloodborne, não era um novo Sekiro, era uma franquia nova, né, e, então, o pessoal já foi, meio hypado, né, muita gente foi hypada, até demais, nunca, nunca julgou na vida, Souls Light, que acabou se arrependendo, né, outras, acabaram conhecendo o gênero, e adorando, né, mas isso também, acho que foi uma das razões, de ele ter ganhado, como jogo do ano, né, ele conseguiu fazer algo, que é, bem difícil, às vezes, né, você, gostar de um gênero novo, é difícil você, se eu contar aí na sua mão aí, quantas vezes, você pegou um jogo, de um gênero, que você nunca tinha jogado, e esse jogo, te fez, gostar desse gênero, é muito difícil, entendeu, porque, é, existem, por exemplo, vários, vários jogos, de luta, vários, vários jogos de FPS, de RPG, tárgico, RPG de mundo aberto, MMO, ó, 200 gêneros, que, é, você tem milhares, de opções, entendeu, e aí, como tem milhares, de opções, tanto do Souls I, como RPG, mundo aberto, qual que você vai pegar, para jogar, se você, não curte muito, esse gênero, fica difícil, de escolher, né, para você pegar, um jogo assim, que, seja realmente, muito bom, então, e, esses jogos, assim, que já estão, meio que, o pessoal já aprecia, né, o, o gênero, né, eles são difíceis, de, apresentar, para um jogador novo, digo, por exemplo, RPG tático, né, um RPG tático, são super difíceis, tá, você pega ali, para jogar, Final Fantasy Tactics, pega para jogar, Ogre Battle, X-Con, tá ligado, o gênero, de RPG tático, é um gênero, muito difícil, que, a pessoa, que nunca, pegou para jogar nenhum, se pega, um desses super populares, ela vai sofrer, muito, no início do jogo, talvez, ela meio que, abandone, ah, puta, assim que funciona, nossa, muito difícil, morre, perde o inimigo, não sei o que, e ela, ela meio que, puta, não é para mim, e o mais engraçado, de Elden Ring, é que, ele é para essa pessoa, nova, essa pessoa, que nunca jogou, nenhum Souls-like, mas, ao mesmo tempo, é para a pessoa, que gosta, de Souls-like, que gosta, de dificuldade, que gosta, assim, de, de, realmente, assim, esse gênero, já está acostumado a jogar, e, o jogo, conseguiu fazer isso, muito bem, porque, como é que ele conseguiu, né, como o Elden Ring, era um jogo de mundo aberto, não linear, né, assim, ele pode ser linear, se você quiser, digamos assim, mas, essencialmente, ele não é linear, existem, partes específicas, no mapa, que são, super difíceis, e outras, que são, fáceis, essas, partes, que são um pouco, mais fáceis, meio que, as, partes, que você, pode, seguir, a luz, né, tem que seguir, a luz, esses pontos amarelos, que aparece no mapa, e tal, você vai seguindo, essa luz guia, e o jogo, vai te guiando, para um caminho, digamos, que, aos poucos, vai ficando mais difícil, ele, te guia, né, ele, ao invés de ele, pegar na sua mão, né, e te mostrar o caminho, ele aponta, ó, você tem que ir para lá, beleza, isso é bem interessante, no começo do jogo, porque a primeira coisa, que acontece, depois que você sai, ali, do tutorialzinho, da caverninha, é meio que o jogo, assim, ó, tá ligado, aquele, castelo ali no fundo, é ali que você tem que ir, beleza, e ponto, você vê o castelo, lá de fundo, mas, você tem, vários outros locais, para você ir, e o jogo, não fica, todo momento, piscando na tela, vá para o castelo, não sei o que, vá derrotar o chefe, faz isso, faz aquilo, e aí, como ele, meio que, é ali que você tem que ir, você vai quando você quer, e você tem essa liberdade, de, deixa eu ver o que tem aqui, será que essa cabela não é legal, será que eu vou pegar uma arma, será que é isso, não é aquilo, aí você vai explorando, e aí, obviamente, você sendo uma pessoa inteligente, vai ter momentos, e locais, que, opa, não é para mim, deixa eu ir para outro local, aí você, vai ter uma coisa, que está um pouco mais fácil, aí se como ficou mais forte, mais forte, você volta para aquele local, que você estava sofrendo, aí você consegue passar, então, ele consegue equilibrar, muito bem, essa dificuldade, confesso que, até mais ou menos, ali, as primeiras 5, 6, 7 horas, eu estava, meio que, indo mais, pela direção que eu queria, e não estava achando ele, tão difícil, mas conforme, eu fui, me largando, mais o mapa, explorando, mais o mapa, eu comecei, eu comecei, comecei a sentir, mais dificuldade, em certos momentos, aí eu vi que, pô, o jogo não é tão fácil, assim como eu estou imaginando, ele é fácil, eu meio, seguir o caminho, né, seguir a luz, ali, e, o jogo vai, meio que, ter um desafio, para quem, não é muito experiente, num gênero, difícil, mas para quem, já está acostumado, vai ser uma coisa, mais tranquila, então, isso que, é muito bom, ao mesmo tempo, que ele, ele consegue agradar, os veteranos, ele consegue trazer, para ele, né, o Red Ring, jogadores novos, que vão conseguir, sim, avançar no jogo, que vão conseguir, é, até mesmo, zerar, primeiro, são os likes dela, entendeu, isso é muito incrível, é difícil demais, assim, fazer um jogo, que, você consiga agradar, dois públicos, ao mesmo tempo, entendeu, e, é um trabalho, de game design, é um trabalho, realmente, assim, de direção, que, de um jogo, que, são poucas, as desenvolvedoras, que conseguem fazer isso, consegue, tipo, você que, você que, nunca jogou, um gênero específico, entender, como ele funciona, apreciar, todas as, coisas, que tem esse gênero, mas, ao mesmo tempo, não ser algo, tão, difícil, né, de você, jogar, né, eu mesmo, eu até, tento jogar algumas coisas, assim, caso, corrida, simulador, mas, são jogos, mais difíceis, de corrida, né, entendeu, claro, que a proposta, de um simulador, é ser mais realista, e, obviamente, isso vai ser mais difícil, né, mas, é, é complicado, ter um jogo, né, de corrida simulador, e, você consiga, apreciar, a parte, de simulação, e não seja tão, arcade, entendeu, porque isso acaba, meio que acontecendo, né, tem até um sub-gênero, né, que é, sim, card, né, sim, arcade, não sei, eu acho que, é um termo assim, por exemplo, que o, grid, é mais ou menos isso, grid legend, isso, lançaram aí, recentemente, ele é um simulador, só que, uma pegada, mais arcade, só que, o que acontece, as pessoas, que querem mais simulação, reclama, que ele é muito, arcade, a pessoa, que quer mais, arcade, acaba não, aparecendo tanto o jogo, e curtindo tanto, porque, ainda assim, ele quer puxar, com simulação, entendeu, então, não consegue equilibrar, muito bem, mesmo, esses jogos, sim, que diz aí, né, e o Other Ring, faz isso muito bem, porque ele está estruturado, num, uma gameplay, e, se você quiser, que o jogo, seja difícil, você vai ali, a parte mais difícil do jogo, e vai, e vai em frente, se você quer uma coisa, mais fácil, você vai, sendo guiado pelos personagens, pela luz, e o jogo vai, ter um equilíbrio melhor ali, na dificuldade, dos chefes, né, porque tem muito chefe secreto, e muito disso, né, você pode até me dizer assim, ah, mas, num jogo de corrida, eu posso modificar, né, a dificuldade, modificar uma coisa, na simulação, sim, você pode, mas a questão que eu estou falando aqui, em relação ao Other Ring, é que ele faz isso, sem você mexer em nada, no menu, não existe uma, dificuldade, para ser aumentada, ou diminuída, está tudo integrado, na gameplay, tudo entregado no jogo, automaticamente, então, isso, que eu estou querendo dizer, em relação a como, ele consegue fazer, esse trabalho muito bem, sem, mexer, sem você precisar mexer, no jogo, então, e assim, porque, eu acho, para mim, que o, Other Ring, mereceu, como jogo do ano, por tudo, que eu acabei de falar, um jogo, e, era só ele, foi, algo assim, que, foi a primeira vez, que eu, presenciei, e experimentei isso, jogar um jogo, que todo mundo, estava jogando, que todo mundo, estava falando, que, era, sabe, momento de jogo, não tinha mais nada, a ser falado, a não ser, Other Ring, entendeu, para vocês terem noção, é, durante as lives, eu fazia live, do Other Ring, às vezes, de, oito, nove, horas, seguidas, eu acabava live, ia relaxar, ali na sala, sentar, e tal, comer alguma coisinha, assistindo, live, de Other Ring, para ver, o que as pessoas, estavam fazendo, para ver, se alguém, estava lá, como foi a luta, se está com uma arma, do que a minha, uma armadura, nova, então, eu, foram, meio, eu, acho que eu zerei em uma semana, né, mas, ainda continuei jogando, mas, foram, meio que, duas, três semanas, praticamente, um mês, consumindo, diariamente, a Other Ring, entendeu, poucos, os jogos, conseguiram fazer isso, comigo, de, meio que, pô, preciso ver, se tem coisa nova, segredinho, né, uma arma secreta, um chefe secreto, ver as opiniões, das pessoas, o que elas estão falando, elas estão curtindo o jogo, é, pessoal novo, né, eu, procurei muita opinião, de gente, que acabou de começar, a jogar um Soulslike, o primeiro Soulslike dela, é, é esse daqui, é o, é o, The Ring, entendeu, então, foi um jogo, que, foi muito legal, de, ter acompanhado, as pessoas jogando, as pessoas conhecendo, entendeu, e, diferente, do que muita gente fala, em relação, Dark Souls, né, a comunidade, Dark Souls, Soulslike, jogos da From, pelo menos, a minha experiência, pessoal, com a comunidade, de Soulslike, né, foi muito boa, eu acho assim, claro que, gente tóxica, gente idiota, tem qualquer comunidade, entendeu, isso é impossível, você não encontrar, nenhum tipo de gente, dessa, ídola, dessa forma, né, uma vai ter, alguma comunidade, vai ter muito mais, gente tóxica, do que a outra, mas, não tem como a gente fugir, disso, infelizmente, mas a minha experiência, com a comunidade, de Soulslike, sempre que, conversa com alguém, ali, no chat, no, no chat de uma live, no, no Twitter, né, são pessoas, assim, que gostam muito, de falar sobre o jogo, e gosta muito, assim, de dar dica, de, tipo, pô, eu lembro que, durante as minhas lives, tinha algumas pessoas, que chegavam na live, que já tinham zerado, né, porque eu, eu só, eu só tava, eu só tava jogando em live, né, então, tinha gente aí, que tava mais veciadona mesmo, que, pô, já tinha, platinado até o jogo, né, e eu tava zerando ainda, né, acho que eu zerei com 75 horas, mais ou menos, já tinha gente que zerou com 50, com 40, foi, cada um teve a sua experiência, né, então, em muitos momentos, durante as minhas lives, às vezes, eu tinha ajuda, assim, do pessoal do chat, tipo, olha só, você tem que fazer isso daqui, né, melhor você ir pra lá, né, e aí, eu pedia, eu pedia também, né, às vezes, ó, alguém do chat aí, que já passou essa parte, sabe o que tem que fazer, então, era muito legal essa ajuda, né, essa coisa, assim, de, a pessoa, também, curtir, né, ver os outros jogando, ajudar os outros que estão jogando, e você já passou daquela parte, pô, você vai lá e ajuda, você dá uma dica, isso é muito incrível, né, eu, eu acho que o gênero Souls-like, quando bem feito, obviamente, são jogos, né, e você consegue, apreciar, a gameplay, entendeu, porque, eles são tão, assim, feitos, somente pela gameplay, essencialmente, somente pela gameplay, que cada um joga do seu jeito, cada um tem suas magias, as suas estratégias, né, é, alguns são mais miliciosos em exploração, outros são mais voltados por combate, então, cada um tem a sua própria experiência, então, é divertido você assistir, gameplays, né, de Adder Link, de Dark Souls, né, ver o pessoal lutando com chefes, né, que tem, todo mundo tem a sua estratégia, a forma de jogar, né, e, e, tem esse lance, assim, de, a gente, curtir, ajudar, e essa, e, e, isso que é, engraçado, né, do, do, do gênero Souls-like, é que é um gênero, né, o Miyazaki, né, o software criou um gênero, e, a essência dele, essencialmente, é um jogo, operativo, né, pra quem jogou ali, Dark Souls, Demon's Souls, sempre teve, no meio, ali, da, dos cenários, quando você tava online, inscrições no chão, meio que, vá pra frente, faça isso, faça aquilo, algumas dicas, né, obviamente, ia ter aquele filha da puta, que ia titular, mas a grande maioria, eram pessoas, que realmente, estavam tentando ajudar, entendeu, então, é, é um jogo, que, foi pensado também, com isso, foi pensado assim, de, de, criar jogadores, que gostem, de ajudar os outros, entendeu, o Bloodborne, eu acho que isso acontece, em outros, jogos da, da From, né, mas o Bloodborne, quando você, escrevia alguma coisa no chão, e a pessoa dava like, você recebia, não sei se a sua vida, enchia toda, uma boa parte da sua vida, enchia, você recebia, bonificações, entendeu, teve até, eu não lembro o que que foi, mas, já teve gente em live, assim, que tava quase morrendo, e aí, recebeu vida, e conseguiu, um pouco mais de vida, e matou o chefe, entendeu, então, são jogos que incentivam, a cooperação, que incentivam a ajuda, dos jogadores, entre si, né, isso é desde o lado, de Mon Souls, Dark Souls, entendeu, é a mesma coisa, aqui no, no Other Ring, o Other Ring, também tem a mesma pegada, eu acho que não aumenta, a nossa vida, ali, mas a gente ganha, frascos de vida, né, eu acho que tem, alguma diferença, assim, ou é um bônus, eu não se lembro, faz um tempinho aí, que eu joguei, mas, entende que, apesar do que, o jogo parece ser, aquele jogo que, não, vai ser super difícil, um jogo muito opressor, um jogo, pra você sofrer, ao mesmo tempo, é um jogo que, ele quer criar, uma comunidade, ele quer criar, jogadores que se ajudem, e, e, ensine os outros, a jogarem, ter dicas, né, isso, isso é interessante, né, porque, é um pouco, até meio, controverso, sobre, como é o genônio, o Sol Zike, porque, a gente sempre associa, a um jogo super difícil, de certa forma, um pouco injusto, né, e, na prática, ele não é bem isso, né, quando você começa a entender, todos os seus sistemas, tudo, o que, ele é, de fato, entendeu, então, eu, pra mim, assim, foi um jogo, assim, que foi uma experiência única, sabe, foi uma experiência, assim, tipo, que, eu fiquei, assim, muito impressionado, assim, como, como apenas um jogo, que, aparentemente, é só bate e rola, né, bate, esquiva, ele conseguiu, criar toda uma comunidade, criar, novos jogadores, novos jogadores, conheceram o gênero, né, e, mesmo não sendo, ali, graficamente impressionante, mesmo não sendo, tecnicamente impressionante, mas, o que valeu, no jogo, né, o que é muito bem feito, é justamente, o level design, o game design, na verdade, né, como o jogo funciona, como o jogo é, de fato, né, o que você consegue fazer com ele, entendeu, e, como vocês perceberam, esse vídeo não é, nem uma análise do jogo, mas uma coisa geral, né, nem sobre o jogo, acho que eu falei, pelo menos uns 20 minutos, nem The Other Ring, foi depois, né, mas, é, mas a gente conversar sobre, o porquê, que esse jogo mereceu, e porquê, que outros jogos merecem ganhar, como jogo do ano, né, e, eu acho que, no geral, né, essencialmente, jogos, para serem considerados, jogos do ano, né, eu acho que são jogos que, eles vão além, do videogame, eles vão além, ali, do gameplay, da parte técnica, são jogos que, eles conseguem, é, fazer sucesso, dentro, e fora deles, né, consegue, conseguir novo, é, consegue, assim, um público novo, uma conversa, sobre o jogo, sobre a indústria, jogos que são mais, assim, conversados, entre a gente, e a gente consegue, conversar, assim, sobre o jogo, e sobre coisas que ele representa, entendeu, se a gente, analisar, aqui, o, do ano passado, 2021, foi um jogo muito interessante, it's take two, né, porque era um jogo, que só dava para jogar, é, com, alguém, né, é um jogo que, certa forma, foi feito, para jogar, com o namorado, com a namorada, com o marido, a esposa, né, o, o companheiro, ou a companheira, mas, é, ao mesmo tempo, também, funcionava, para jogar entre amigos, entendeu, ele, funcionava, dessas, duas formas, né, não era, tipo, ah, um jogo, para jogar com o namoradinho, não, pode jogar com o amigo, e, curtir o jogo, da mesma forma, entendeu, é, era um jogo, que, fazia, uma proposta, interessante, que, além das fases, cada fase, tem uma, temática, uma gameplay, diferente, também, envolvia, ter um, minigames, né, e isso, que, também, acaba, acabava aproximando, a pessoa, porque, você estava, é, jogando um jogo, relação, é, de relacionamento, uma história de amor, e tudo mais, mas, também, você tinha aqueles momentos, assim, de pura diversão, de pura gameplay, de, jogar um minigame, uma competição, e você, ao mesmo tempo, que você, podia ajudar, o seu companheiro, sua companheira, vocês tinham, aquele, aquelas partes, assim, de, combatentes, sim, né, os minigames, e até, zoar ali, tipo, quantas, quantas vezes, é, você, aí, você viu, umas gameplays, do, o, 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 e, e, tava jogando junto, às vezes, tolava o, 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 amigo, entendeu, a amiga, só pela brincadeira mesmo, e, tudo bem, ninguém ficava ali, tipo, puta, que, que, merda que você tá fazendo, tô tapando aqui, não, é, é brincadeira, zoeira ali, então, é, é um jogo que, ele é um jogo de plataforma 3D, é um jogo com muitos minigames legais, é uma jogabilidade ótima, só que, todo, toda a construção do jogo, toda a ideia do jogo, é você jogar com alguém que você gosta, entendeu, é você jogar com alguém que você ama, né, independente de ser, tipo, amor, assim, tipo, de namorado, namorada, esposo, amor de amigo, amiga, entendeu, e, e, ter essa coisa, assim, de, aproximar, né, você se aproximar da pessoa, entendeu, então, acho que isso, isso que também fez o, o, ganhar como jogo do ano, entendeu, é um jogo que, ao mesmo tempo, ele é clássico na sua execução, né, um jogo de plataforma 3D, muitas ideias legais, divertidas, criativas, só que, todo o conceito, toda a ideia do jogo, é aproximar as pessoas, entendeu, isso é muito foda, entendeu, ele conseguiu fazer isso, de uma forma incrível, entendeu, porque não é ali, jogado na cara, que é isso, mas, você jogando, você começa a entender, mais ou menos, essa, a ideia do jogo, entendeu, então, eu acho que é isso, assim, é, relação a essa, conversa, assim, pô, se o Drang mereceu, porque que, tal jogo merece, ganhar jogo do ano, pra mim, é isso, assim, jogos do ano, são jogos, que, além de, que, não precisam ser, tecnicamente, impressionantes, graficamente, impressionantes, entendeu, são jogos que, não essencialmente, tem que trazer algo novo, né, mas tem que ser, bem falado, tem que, gerar, conversa, tem que, trazer, até, de certa forma, algo de diferente, algo, assim, inovador, inusitado, entendeu, não, só, o feijão com arroz, mais, temperado, entendeu, tentar fazer, algo novo, eu acho que, só, fazer o básico, bem feito, né, e, não, não basta, pra jogar, pra ganhar, como jogo do ano, obviamente, você pode discordar, na minha opinião, é, você pode discordar, e, na verdade, quem devia ter ganhado, é, o God of War, Ragnarok, quem devia ter ganhado, é, não foi o Overlot, isso, é opinião, né, e, cada um tem a sua, e, eu não tô aqui, pra mudar a opinião, de ninguém, apenas, é, passar a minha opinião, em relação ao que eu penso, porque que, tal jogo, merece ganhar, o jogo do ano, né, e, eu acho que, isso são, algumas das ideias, alguns conceitos, que, tem que ser levado em conta, pra, o jogo ser, o jogo ganhar, né, como o jogo do ano, beleza, esse vídeo ficou, enorme, não sei, se todo mundo, vai assistir, até o final, mas, se você assistir, até o final, comenta, aí, Elden Got, tá, deixa no comentário, Elden Got, pra eu saber, que você assistir, até o final, e também, é claro, comenta a sua opinião, em relação ao tema, qual o jogo, você acha que deveria, ter ganhado, realmente foi, o The Ring, God of War, ou um jogo, que não apareceu, a lista que você acha, que foi um dos melhores, que você chegou do ano, beleza, fica a vontade, aí, pra comentar, é, aqui no vídeo, então, é isso, gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, e se inscreva aqui no canal, se você quiser, sou Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau.